Cara, se assistir a série Marco Polo do Netflix, muito massa né, com guerras e exércitos e baranã, ela foi cancelada. Que? É cara, foi cancelada. Depois de duas temporadas, o Netflix, junto com a produtora, resolveram cancelar a série. Que triste né? As duas temporadas juntas custaram 200 milhões de dólares. Era uma produção muito cara, por um pouco retorno que teve, uma pouca aceitação e outras séries mais baratas, com mais visibilidade, vão prosseguir. Cindy Holland, que é o vice-presidente de conteúdo do Netflix, disse que eles queriam agradecer a todos os parceiros de Marco Polo, agradecer aos atores cujas performances foram impecáveis, aos produtores comprometidos também, que colocaram seus corações na série e principalmente a produtora, que é a The Weinstein Kohl. E o mais triste de tudo é que não vai ter um final cara, o seriado não terminaria na segunda temporada e ao contrário do que eles já fizeram em outros seriados, que é fazer um especial ali só pra fechar a série, não, não vai ter um episódio especial pra botar um fim no negócio e vai ficar aberto até sei lá quando. Triste né? Infelizmente a gente tem que depender dos seriados que a gente gosta, virar modinha pra que eles continuem com uma super produção e continuem sendo produzidos. Game over.